O clima gostoso desse dá até pra fazer uma atividade física, se quiser. Quer? Quer não? É só caminhar mesmo? Pô, faça um alongamentozinho também aí nesse banco aí. Faça um alongamentozinho, gente. Acabamos de chegar do salão, né? Vamos cortar os cabelos. Ele e eu, né? Aquele cidadão lá, há 19 anos corta o cabelo do Matheus. Desde o primeiro até hoje é ele mesmo. Ah, história longa. Tem tanta coisa essa pra contar. Mas Daniel, nos anos 80, eu fui cobaia dele aí, cara, nos anos 80. Ele aprendeu a cortar cabelo. E aí a gente ficou... Assim, fidelidade total, né? Ele foi pai novo, é avô já há muito tempo. E temos uma amizade de muito tempo. Porque o Matheus novinho, né? A gente sabe como é que é. Pra cortar cabelo, não é fácil esse pessoal, né? Então, chegava lá. Matheus... Era muita confusão. Aí, não queria se descer a moto. Aí, feita um dia que eles botam com a moto e tudo. Eu entrava com a moto e tudo no salão. Pronto, aí ficou não sei quanto tempo. Tem que ser assim. Aí, deixava todo mundo sair. Então, mostro de todo mundo entrar. Ligava, traga o Matheus, botava o cabelo. Aí, entrava com a moto e tudo. Era assim, pra cortar o cabelo. Tem uma fase que era assim. Ah, tem muitas histórias. É isso.